A Espanha está trabalhando em plena atividade para encontrar os três jornalistas espanhóis desaparecidos desde 12 de julho em Alepo, noroeste da Síria. Foi o que afirmou nesta quarta-feira o ministro das Relações Exteriores, José Manuel Garcia Margalo. Tenham certeza de que o Serviço Exterior Espanhol vai trabalhar cada vez que um compatriota estiverem dificuldades e fazer o nosso melhor. Contamos com nossos amigos e aliados, com as Nações Unidas. Insisto que estamos fazendo tudo o que é humanamente possível. Os desaparecidos são o repórter Antônio Pampliega, nascido em 1982, o fotojornalista José Manuel Lopes, nascido em 1971, e o jornalista audiovisual Ángel Sastre, de 35 anos. Eles haviam trabalhado recentemente para meios de comunicação espanhóis, como jornais ABC e La Razón, e Televisão 4 e a Rádio Onda Cero. Em 2013, três jornalistas espanhóis foram sequestrados pelo grupo jihadista Estado Islâmico e libertados em 2014. Segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, a Síria é considerada o país mais perigoso do mundo para os jornalistas. A Organização ... ... a integridade territorial, incluindo crimes.